A autoridade local na comunidade e agência também o que acontece na loronghada em abril, a comunidade de Humakain e a cidade de Maksai vítima da inundação também o que acontece na IHA. Também a comunidade no autoridade local e o seu Ministério de Obras Públicas ajuda a se deslocar e se desistir e se desistir a comunidade humana. E o que acontece é o desastre natural é importante ser uma parte competente a comunidade de Humakain e a comunidade no autoridade local são importantes e também. Mas o problema é importante mas é que nós sempre somos competentes e ajudemos nós. Nós somos ouvintes mas temos dois países que assistimos a se desenvolver e que assistimos a se desenvolver Nós estamos em 2014 A vítima da inundação síria se refere ao apoio humanitário da organização não-governamental Sira, incluindo o Grupo Balung, mas também se parte do Governo Sedao Abraão Amaral, Dilma Sujeti e Jemen.